Olá amigos do Canal Rural, estamos iniciando mais uma edição especial do Mercado e Companhia, aproveitando esses dias especiais para nós fazermos um relato, um resumo do que aconteceu com a agricultura e também as suas projeções para esse próximo ano e para os próximos. Desta vez, nessa edição especial, nós vamos discutir o que vai acontecer com o agronegócio brasileiro, o que o governo está pensando em termos de caminhar do agronegócio brasileiro, diante de todas as dificuldades de mercado, de clima, todas essas discussões que tolhem, mas podem dar grandes oportunidades para os produtores brasileiros diante da demanda internacional por alimentos. Muito bem, na Presidência da República existe uma Secretaria de Assuntos Estratégicos que pensa o futuro de todas as modalidades econômicas sociais do país, que pensa também a agricultura. Quem representa a Agricultura Junta, Secretaria de Assuntos Estratégicos, é o professor Décio Gazzoni, que está conosco aqui, a quem a gente agradece pela presença do Mercado e Companhia. O professor Décio Gazzoni é um especialista principalmente de soja, um grande pesquisador de soja lá de Londrina, e foi chamado com seus conhecimentos para assessorar a Presidência da República. Uma das principais tarefas do professor Décio Gazzoni foi elaborar, alencar medidas estratégicas que o governo e a sociedade brasileira deverão adotar daqui para frente. Isso está sendo apresentado ao novo titular da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Nós temos aqui alencado todas as medidas que o professor Décio está colocando à disposição do governo para serem adotadas e que vai afetar profundamente a sua vida, o seu negócio, a sua família, a sua propriedade, enfim, o país. Professor Décio, esse núcleo de inteligência estratégica do agronegócio, que está junto a essa Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o que é, quais são os objetivos, o que vai fazer? Ok. Qual é a ideia aí, João Batista? O agronegócio é o segmento da economia brasileira mais importante no momento e vai continuar sendo o mais importante no futuro. É a grande alavanca geradora de desenvolvimento e de progresso para o Brasil. Então ele precisa de uma atenção especial, já precisaria só por esse detalhe. Mas tem um outro detalhe que a gente até tinha a sensação, mas você precisa se aprofundar no estudo para entender. Existem alguns programas de governo, existem alguns ministérios que por si eles conseguem tocar a sua missão, eles dependem pouco dos demais. Saúde, educação, até o próprio meio ambiente, transportes caminham normalmente. É. Agora, se você olhar a agricultura, o ministro da agricultura, a margem de manobra dele é relativamente pequena. Ele depende do planejamento, ele depende do ministério da fazenda. De outros ministérios? Ele depende de outros ministérios. Principalmente do orçamento. De orçamento, do meio ambiente, está aí toda a discussão do código florestal agora, da saúde, tem toda essa discussão com agrotóxicos, do Itamaraty, toda a negociação internacional. Ou seja, ele, ministro da agricultura sozinho, ele fica muito amarrado, fica muito preso, gasta muita energia tentando negociar isso. Então o que é que nós pensamos? O presidente da república precisa entrar nisso. Ele precisa ter uma assessoria de altíssimo nível, que coloque para ele estudos, que o assessore com informações. Como é que estão pensando os nossos concorrentes? Como é que estão pensando os nossos clientes? Onde é que estão as oportunidades? O que é que precisa ser feito? Formular uma política agrícola de longo prazo. E estabelecer uma diretriz, e realmente, enquanto presidente da república, orientar o governo como um todo, para aderir a essa diretriz. Não jogar toda essa responsabilidade nas costas do ministro da agricultura, que quando ele senta com outro ministro, eles são iguais. Ele não tem ascendência hierárquica. Ele tem que negociar duramente. Já o presidente da república pode chegar e dizer, gente, olha, tracei o caminho, o caminho é aqui, agora vocês precisam se enquadrar. Temos essas informações e vamos executá-los. Então quando nós precisamos melhorar a área de transportes, que é um problema, vai ter que se enquadrar. Quando precisamos acertar questões do meio ambiente, vai ter que se enquadrar. Quando precisa aumentar o volume de crédito agrícola, vai ter que se enquadrar. Sai do presidente da república. Nós já temos aqui a lei, o senhor nos passou aqui, os seus principais temas, para onde deverão caminhar as políticas agrícolas do governo, para a agricultura. Aliás, vamos fazer um pequeno detalhe, né? É importante a gente observar que o agronegócio é vítima de campanhas difamatórias, de problemas políticos, tem gente que é contra o agronegócio, apesar de ser a soja principal, o principal produto de exportação do Brasil. É bom a gente referenciar isso, por isso a importância da sua presença nessa Secretaria de Ação Estratégica. Vamos colocar os pingos nos isos, vamos fazer com que a balança fique, pelo menos, estabilizada. Acho que a importância está bem clara, né, professor Dércio? Muito bem. Aí o senhor alencou e disse que a primeira importância que o senhor deu nas suas indicações é intensificação das pesquisas agrícolas. Isso é mais importante do que tudo? É difícil dizer o que é mais importante e o que é menos. Agora, eu diria o seguinte, se a gente projetar os próximos anos, faça os desafios que nós temos, ou nós avançamos em termos de tecnologia, temos a tecnologia mais adequada, aquela que me dá o maior retorno em termos de produção física, em termos de rentabilidade, ou nós começamos a perder espaço. E os desafios são muitos. Veja que nós temos desafio de conservar o nosso solo, nós temos desafio de uma água que fica cada vez mais escassa e que nós precisamos administrar adequadamente. Tem o problema das mudanças climáticas, excesso de água em determinado momento, falta d'água em outro momento e nós precisamos adaptar o nosso material genético. Inseticidas, fungicidas que perdem o efeito, que as pragas criam resistência e precisam ser superados. Resistência das plantas a pragas. Então, essa coisa não para nunca e o desafio fica cada vez maior e mais forte, mais complicado e mais difícil. Quando eu entrei na Embrapa há 35 anos, eu costumo dizer que nós dávamos um tiro, sabe aqueles bacamartes, João Batista? Que espalhava chumbo para todo lado. Que espalhava chumbo para todo lado. A gente atirava 50 chumbinhos, 49 acertavam o alvo. Você trazia alguma coisa de retorno para o agricultor. Hoje não. Hoje é no bisturi cirúrgico. O olho da mosca. Exatamente. A agricultura se sofisticou, o agricultor se sofisticou. Ele tem demandas bem pontuais, ele tem problemas que precisam ser resolvidos pontualmente. Vamos tentar, então, trazer alguns exemplos. Então, pelo que eu entendo, toda a força para a ciência, toda a força para a Embrapa, que transfere tecnologia, não só para os nossos agricultores, mas para o mundo. Também, por exemplo, novas tecnologias no plantio da soja. O plantio da soja. Vamos até sair da área de grãos, na pecuária. Nós precisamos avançar muito na pecuária. Nós temos três grandes desafios que precisam ser resolvidos. Nós precisamos aumentar a nossa taxa de lotação, que é muito baixa. Nós precisamos aumentar o nosso desfrute, que também é baixo. E precisamos diminuir a idade de abate. Essas três coisas juntas aumentam muito a rentabilidade do agricultor. É difícil? É relativamente difícil. Mas é possível? Se a gente pensar, durante a próxima década é possível? É perfeitamente possível. Entre outras coisas, porque a área de expansão da agricultura, nos anos 10, ela está ficando cada vez menor. E vai sair, principalmente, de melhoria da produtividade da pecuária. A pecuária vai ter que liberar pastagens. Aquelas áreas de pastagem de baixa produtividade, aquelas áreas de pastagem degradada, elas vão ter que ser reconvertidas para outro uso e nós vamos ter que intensificar as áreas de pastagem. Isso só se consegue com tecnologia. É, pode parecer até que são medidas punitivas contra o produtor, mas haverá necessidade, acho que a figura de linguagem é essa mesmo, colocar uma fazenda em cima da outra, através de ganhos tecnológicos. Essa é a ideia. Essa é a ideia, que ele possa ter maior rentabilidade, maior lucro, no menor tempo, com a menor área, aumento de produção física. Esse conjunto precisa ser trabalhado. E aí entram ferramentas novas, biotecnologia, toda aquela gritaria que havia contra a biotecnologia, ela já está... Transgênicos, ela foi diluindo. O transgênico já está começando a diminuir, o pessoal já está começando a entender onde é que nós estamos chegando, nanotecnologia que está chegando aí com uma série de ferramentas na área de nutrição, de sanidade. Então vamos entender assim, de todos os seus pontos alencados para esse núcleo de inteligência estratégica do agronegócio, a ciência em primeiro lugar, conhecimento em primeiro lugar. É, fica até difícil para mim, João Batista, porque eu sou um cientista. Você está puxando a braça para o meu assado, mas não é isso não. Realmente, se nós pararmos com tecnologia, se nós ficarmos, os nossos concorrentes vão nos passar e vão nos passar perto. E a gente não resolve as demandas ambientais... Exatamente, tá bom. Mas isso não significa que a gente não dê importância a outras, como os outros pontos que você vai levantar, João Batista. Pois é. Nós vamos fazer um intervalo. Estamos aqui com um programa especial com o professor Dércio Gazzoni, da Secretaria Especial da Presidência da República. Estamos falando sobre os projetos, as propostas que serão estabelecidas daqui para frente para o desenvolvimento. Um plano, vamos dizer, quinquenal, sei lá, 10 anos, enfim, sei lá quantos anos. Mas vamos ter um norte para uma nova agricultura brasileira. É isso que nós estamos discutindo nessa entrevista especial com o professor Dércio Gazzoni. Nós vamos para um rápido intervalo. Depois nós vamos falar sobre a coordenação do setor de agroenergia, que é o segundo tema do Núcleo de Inteligência Estratégica do Agronegócio, e modernização da defesa agropecuária. É um instante só, a gente volta já. Vamos em frente.